Razão coa salário por cento lima nulo para deputado no membro-governo Sira. Relaciona a situação com a Covid-19, não é a feita até o mundo no Timor-Leste Terrasse. Não é o rindo, considera que a situação ainda não é difícil. Deputado bancário da PD Mariano Assanami Sabino Hateten, já é a situação difícil até o apoio direita, mas ele é a contribuição, ou de coa salário. O Sira representa o povo, não é membro-governo, pronto, não é? Eu coloco a ministra, e vai estar roto na consciência, carrega ela. E a situação ainda é difícil, não é? E estamos lá fora, não é mais serviço. Também está, pronto, também está agora a sua prova, mas aqui também, mas estamos lá fora. E tem a ideia que a gente vai diretamente para o apoio, e tem uma ideia que a gente vai resolver, então, pronto, se vê lá, e tem salário 50%, né? Quando a gente vai para a Tuba, a Rarela, lá, Sira, não é? Que mora no hospital. Vai doutor, enfermeiro, Médico Sira. E vai polícia, Sira, não é? Que calan-calan, ralo-serviço, lor-loro ralo-serviço. Saí da, mas lá, botliu, mas vê, a gente vai ter 50% e o parlamento dele, Deputados de bancada conto, Olinda Guterres, apoia a Tufu a contribuição com o salário por cento lima nulo e a situação emergência para paciente e hospital pessoal saúdi no PNTLI. O deputado de Sirene, o 50% do atendimento, e tem funcionado, agora é risco. Por exemplo, a polícia, agora é risco. O sei, o peru, o baile, 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 o baile. O deputado de Sirene, o baile, o baile, o baile, o baile, o baile. O baile, o baile, o baile, o baile, o baile.